Oi, meu nome é Charles, eu sou de Vancouver, Canadá. Alguns anos atrás, eu conheci uma amiga brasileira chamada Luisa, que me apresentou sua maravilhosa escultura. Agora aqui em seu país, eu resolvi dar um rolet de fan à procura de música brasileira. Então, como dizem por aqui, chega junto ao sangue bom! Fala galera, bem vindos a Vancouver, o programa de música cover brasileira do canal Trumpo. Antes de assistir o vídeo, se inscreve no canal e também siga a nossa página no canal. Facebook e Instagram, que é Barra Trumpo Canal. Essa semana, no Vancouver, nós trouxemos Guaporés. Fala, nós somos os Guaporés. Esse é o Parada. Fala. Baixista. Sou Romulo. Sou vocalista. É Cissa. Trombone, voz. É isso, a gente é uma banda aqui do Rio de Janeiro. Estamos agora num projeto de gravar o nosso primeiro CD autoral. Estamos até fazendo um crowdfunding pra isso. E a campanha vai até o dia 14 de dezembro, então é muito importante esse momento. Vocês podem contribuir através do site. Com a contribuição de vocês, dependendo do valor que vocês contribuírem, vocês vão ganhar alguma recompensa que a gente está oferecendo. Tem várias recompensas. É só checar lá, pagar por cartão no site ou entrar em contato com a banda. Pode ver no Facebook da banda e entrar em contato com a gente. Tem um endereço lá, benfeitoria.com.br. Se vocês puderem ajudar depois, dê uma conferida no trabalho da gente. E como vocês começaram a tocar junto? A gente, assim, muitos de nós nos conhecemos da escola. E alguns outros membros, tipo a Cissa, veio depois, através do André, do Parada. E o Gil também veio depois, o Pedrosa. A gente começou a juntar pessoas que tinham os mesmos interesses, assim, de alguma forma, musicais. Pra gente tentar chegar num lugar comum e transformar isso nessa música que a gente está trazendo pra vocês, assim. E qual a música que vocês queriam trazer pro Vancouver? A gente escolheu Noite Severina, que foi uma música que a gente começou a fazer no meio desse ano, quando a gente foi pra Chapada dos Veadeiros tocar no Festival de Culturas lá. A gente sempre coloca uns covers que a gente gosta, no meio que é sempre legal também, né, fazer essas músicas dos outros. É muito bom botar a nossa cara nela, assim. Então, essa semana, no Vancouver, tínhamos o Waparade. Pedra sonhando pó na mina. Pedra sonhando com brindadeiras. Cada ser tem sonhos a sua maneira. Cada ser tem sonhos a sua maneira. Corre calma, Severina noite. No ronco da cidade uma janela assim acesa. Eu respiro teu desejo. Chama no pavio da lamparina. Sombra no meu sol que te tateia a pele fina. Sombra no meu sol que te tateia a pele fina. Ali tão sempre perto e não me vendo. Ali sinto sua alma flutuar do corpo. Meus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão sempre justo e só te sendo. Rabi, sinto-me de ti, mas sempre vivo. Teus olhos se movendo sem se abrir. Corre solta sua su na noite. Tocaia de animal que acompanha a sua presa. Escravo da sua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Ali tão sempre perto e não me vendo. Ali sinto sua alma flutuar do corpo. Teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão sempre justo e só te sendo. Rabi, sinto-me de ti, mas sempre vivo. Meus olhos se movendo sem se abrir. Corre solta sua su na noite. Tocaia de animal que acompanha a sua presa. Escravo da sua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Você que chega como quem quer nada. E abre a minha geladeira. Come a minha quiche, bebe meu café. Toma minha cerveja na banheira. Deixa a toalha no chão. Entra e encosta a porta. Deixa eu perder minhas mãos. Nas suas minhas tortas. Você precisa saber. Você precisa entender. O ganho conduz o ponto. Bota a gente a girar. Você precisa saber.